Então, hoje nós vamos falar sobre uma plantinha maravilhosa, uma plantinha que gosta de sombra e de água fresca. Ela pode ser cultivada dentro de casa e é da família das Cactácea. Vamos lá ver o vídeo? Olá pessoal, hoje nós vamos falar de uma plantinha que é maravilhosa. Ela gosta de sombra e de água fresca. Portanto, ela pode ser cultivada dentro de casa, à meia sombra ou numa luz difusa. Eu estou falando Cactácea ou Ripsalis. Então, pessoal, eu quero apresentar para vocês as minhas Ripsalis. São essas daqui. Essa é a Ripsalis Fortuna. Vamos entender melhor sobre essa plantinha? Ela é da família das Cactácea, como os Cactos, e do grupo Angiospermas, que é Darfrutos, e do gênero, seu nome, Ripsalis. E a classificação está em espécie de 52 nomes aceitos. Nessa classificação, tem uma enorme variedade. Temos, por exemplo, a Pilocarpa, a Bacífera, Erecta, Cereúscula e Elíptica. A Ripsalis Campo Portuana pertence à variação Bacífera. Para entendermos melhor, existem outras espécies, né? Por exemplo, a Bela Dona Bacífera, Urela Bacífera, que não são Ripsalis e nem dessa espécie, mas é da variação Bacífera também. Bem, o meu pessoal, eu já tenho há mais ou menos um ano e meio. Eu ganhei um galinho bem pequeno, plantei e venho cuidando, sempre tirando um galinho, colocando no vazinho, para aumentar a sua produção, né? O seu desenvolvimento, porque ele é considerado, na minha opinião, uma plantinha de crescimento mediano. Ele é como os cactos, cresce lentamente. Mas, a diferença entre ele e os cactos, é que os cactos têm espinhos e gostam bastante de um solzinho. Essa é a Ripsalis Clavata. A clavata também pertence à variação Bacífera. E as Bacíferas são volumosa e têm os ramos cilíndricos. Esta, ela é conhecida popularmente como cacto macarrão. O interessante dessa plantinha, são que elas são epífita. Elas vivem abaixo da copa das árvores, não necessitando de sol. Elas se adaptam muito bem dentro de casa, em varandas e apartamento. Um exemplo, é que elas podem ser acopladas em placas de chaxim ou de busgo. E elas se desenvolvem perfeitamente, sem a necessidade de substratos. Já essa Ripsalis, ela tem um diferencial. Ela é cheia de pelinhos. Ela é da classificação Policarpa, que tem ou produz muitos frutos. E vários carpelos, que identifica a forma de reprodução desses frutos. Ela é bem linda. Eu acredito que ela necessita de um pouquinho mais de água. Pelo fato dela ter esses pelinhos. Que na natureza, já percebemos que as plantas peludinhas, elas usam os pelinhos para armazenar e reter um pouco mais de umidade. As Ripsalis não necessitam de tanta água. No meu cultivo, eu as molho duas vezes por semana. Já essa peludinha, a Policarpa, todas as vezes que eu tenho oportunidade de colocar um pouco a mais de água nela, eu sempre coloco. Porque eu acredito que ela gosta de um pouquinho mais de umidade do que as vacíferas. Mas, pessoal, o vaso é bem drenável. O substrato é igual àquele que colocamos nas suculentas. Observa como que a água escoa rapidamente. Assim, evitando o apodrecimento das raízes. Essa pertence à espécie elíptica. Ela é uma das mais diferentes porque suas folhas são achatadas e não cilíndricas. Então, pessoal, essa é uma das mais diferentonas da família das Ripsalis. Porque elas têm as folhinhas achatadas. Esta quebrou, mas se a gente cortar ela e colocar em uma superfície, ela vai enraizar rapidamente. Só que o crescimento é mediano. Eu tenho essa há mais ou menos uns dois anos. E como eu já disse, eu sempre vou tirando uma folhinha e colocando no vazinho para aumentar o seu desenvolvimento. O que eu estou percebendo é que ela cresce umas folhas maiores, deixando de ser redondinhas. E ela, pessoal, acaba tornando essa folhinha triangular. Eu percebi que ela faz esse processo na intenção de ficar um galinho mais forte, né? Para sustentar a planta futura, que vai crescer aí de 3 a 5 metros. Porque ela forma lindas cortinas verdes naturais. Pessoal, os Ripsalis são originários da América do Sul e América Central. Tem algumas espécies, como as bacíferas, que vieram da África do Sul. Mas a maioria delas são plantinhas brasileiras. Então, nós devemos exaltar a nossa flora. Eu indico muito o cultivo dessas semi-suculentas, porque elas são lindas. As urbandiangos fazem lindas composições nas urbandiangos e elas são especiais para jardins verticais. As minhas eu cultivo dentro do garden, aqui na minha urbandiangos, e elas estavam penduradas. Eu resolvi trocá-las de lugar, para elas pegarem um pouquinho mais da incidência da luz solar, através da claridade das telhas. As telhas acrílicas foram colocadas para melhorar a claridade do ambiente. Há também uma outra espécie, a cereúscula. Eu comprei este vasinho, na esperança de que fosse essa espécie. Como ela ainda é uma bebê, não dá para ter a identificação correta. A cereúscula é conhecida também, pessoal, como o Ripsalis coral. Porque ela vai formando pequenas colorações em suas pontas. Como não tenho certeza, eu vou deixar em aberto aqui. Só estou mostrando, para falar para vocês, que existe. E eu tenho a intenção de aumentar a minha coleção de Ripsalis. Nesse vasinho, eu tenho essa outra espécie de Ripsalis. Eu não tenho certeza, porque eu adquiri há muito pouco tempo, mas eu acredito que esta pode ser a Ripsalis Erecta. Eu coloquei aqui, nesse vasinho, numa composição junto com eufórbia e cactos. Eu acredito que elas se adaptam, porque gostam mais ou menos do mesmo ambiente e quantidade de água. Pessoal, eu tenho esse cacto, eu não sei se é Ripsalis, porque eu já vi pessoas dizendo que ele era um cacto samampaia. Se alguém tiver a identificação correta, me digam, por favor. Eu vou ficando por aqui, gratidão por mil anos, para você que assistiu até este momento. Sempre dando uma força para o canal. Lembre-se, quem tem um amigo, nunca está sozinho. Nunca dorme no relento e nunca fica na chuva. Se precisar, pode contar comigo. Para o que der e vier, estamos aqui juntos. Um grande abraço e até mais!